Aos poucos, as mil famílias que foram sorteadas para pleitearem seus lotes no futuro residencial Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Sulina, começam a chegar para passarem pela triagem e entregar os documentos exigidos. O local de entrega é a Sala da Cidadania, na Rua Padre Gerosa, no centro, ao lado da Igreja de São Benedito. Todos estão sendo atendidos, até o próximo dia 6 de julho, pelas iniciais dos nomes, para evitar aglomerações. Aí, primeiramente, as pessoas passam pela triagem, conferem os nomes na lista oficial segundo o sorteio, a primeira lista oficial segundo o sorteio, depois elas passam pelos assistentes sociais, para coletar toda a documentação exigida, né, e depois que está tudo conferido, que vai ser feita uma análise para as pessoas receberem a documentação de posse do terreno. Nós estamos exigindo a carteirinha do Bolsa Família, para quem tem, e o número do NIS, porque nós vamos fazer uma busca para detectar se realmente a pessoa é de baixa renda, uma pessoa necessitada, que a gente quer priorizar realmente aquela pessoa que precisa mesmo, né. Ao todo, a Diocese de Caxias dispõe de 731 lotes, na área de 35 hectares. A igreja vai comercializar cada lote por R$ 2,40 o metro quadrado de cada lote. Aqueles que não forem contemplados vão para uma lista de espera, para o caso de haver desistência de alguma pessoa. Diana da Conceição chegou a vir de São João do Soter, em busca de um dos lotes. Aí, minha mãe me falou, você ganhou o terreno lá, o seu nome saiu, graças a Deus. Como eu não subi, a minha mãe falou para mim hoje, eu vim. Até o próximo dia 6 de julho, as famílias sorteadas devem apresentar os documentos. Mas a equipe dará um prazo até o dia 9 para as pessoas que, por algum motivo, não puderam comparecer. Após o dia 6, a gente vai fazer um reagendamento para aquelas pessoas que não puderam comparecer, que estão com algum problema de saúde, que surgiu algum problema, a gente vai reagendar, dias 7, 8 e 9. A gente chama de última chamada, né? Para eles poderem trazer a documentação para nós. Vamos fazer visita nas casas, né? A gente está coletando telefone, endereço, tudo. Os assistentes sociais vão até a casa das pessoas contempladas, que trouxeram a documentação, para estar conversando com eles, ver a situação de cada um.